...da ginástica feminina do Carandá em Olimpíadas. Somou quase 15 pontos no salto. Ela se preparando para o início da série, vai começar no barrote de cima. Uma troca das mãos e um elemento de largada e retomada, seguido de uma passagem de barrote. Aí você vê que ela mudou de direção, né, para que ela dê continuidade à sua série. Aí o que a gente chama de giro de solo, oitava parada de mãos. E uma passagem de barras. O kip é a parada de mãos. Um giro gigante simples, aí um giro com pirueta, que é uma exigência do código feminino também. E uma saída diferente, uma saída que você utiliza dos pés e realiza um mortal para frente com meia volta. É uma série que não apresenta muitas dificuldades, não teve um erro como a outra prova. Provavelmente vai ter uma nota mais alta que a da outra atleta, mas não vai chegar ainda na primeira prova da americana, não. Porque a prova da americana apresentou mais dificuldades, mais passagens de barras. Você vê que aí ela tem apenas uma largada. Apesar de uma ligação aí, né, que ela realiza dois elementos seguidos, ela só tem uma passagem de barras de da alta para baixo, o que acaba diminuindo a nota de partida da atleta. No masculino, depois de duas rotações, o espanhol Fabian Gonzalez está na liderança. O brasileiro Sergio Sazaki, uma semana depois de completar 21 anos de idade, entre sete finalistas, ocupa nesse momento a quarta colocação. É a última etapa, a etapa de Tóquio do Japão, da Copa do Mundo de ginástica, no individual geral, que começou em março do ano passado. Aí o giro com pirueta, né, um pouquinho fora. No feminino, os exercícios na paralela, eles têm que terminar todos próximos à parada de mãos. A parada de mãos é o conhecido como bananeira, né, pela capoeira, é esse apoio dos braços no chão. Então você tem que terminar os exercícios próximos à parada de mãos. Quanto mais próximo da parada de mãos você terminar, menos despontuação você vai ter no total. Vai ser divulgada a nota da canadense. Elizabeth Black, 14,95. Até aqui, na segunda colocação, só tivemos uma rotação, um aparelho, né. No feminino foi o salto, 14,95 ela teve. É, e para essa atleta aí, a competição já se encerrou por hoje, né, já que ela já participou de dois aparelhos. Nota baixa, né.